Lidar com o TDAH do seu filho não precisa ser uma guerra. O tratamento é essencial, mas conhecer a fundo o transtorno pela ótica de alguém que tem o TDAH pode ser a virada de chave na sua relação com o seu filho. Eu e uma equipe de psicólogos criamos o programa Meu TDAH, um conteúdo fantástico que pode te ajudar. Clica no primeiro link da descrição. Quando a criança tem uma crise, é de fundamental importância que a gente não queira e que a gente nem tente corrigir aquele comportamento na hora que ele está acontecendo. Esse é um erro extremamente comum. A gente olha o nosso filho tendo uma crise e a gente sabe que aquilo é inadequado, que é errado, que não deveria estar acontecendo daquela forma. A gente acha a reação muito desproporcional e a gente pensa assim Meu Deus, não era para tanto. Eu tenho que mostrar para essa criança que isso está errado para que isso não se repita. Ok, a linha de raciocínio pode até fazer sentido, mas quando a gente conhece como funciona o cérebro da pessoa com TDAH, a gente entende que não vai ser bem assim. Então, naquele momento da crise, eu preciso pensar em desviar o foco da criança, fazê-la mudar o foco do que foi o gatilho. Mesmo que a gente não saiba, tentar desviar o foco para algo mais positivo. A gente precisa acolher aquela criança da forma que for possível, que a gente sabe que no meio da crise pode ser muito difícil, por exemplo, dar um abraço. Mas, se for necessário, até mesmo para ajudar a conter um pouco fisicamente, dar aquele abraço bem mais firme. E eu não tenho dúvidas de que a dificuldade em ajudar a criança na hora da crise seja muito maior quando a gente está em público. Eu sei disso. Quando a gente está em casa, a gente ainda tem aquele espaço para respirar, para desmoronar, chorar. Mas, na rua, a gente fica com uma pressão muito maior. Se em casa já é ruim passar por isso, na rua é muito pior. Então, eu acho que o que mais atrapalha a gente quando a gente está na rua e está tendo que lidar com uma crise é, de novo, a questão do nosso ego. Mas, eu entendo que não é uma coisa que a gente queira. Mas, é quase que inevitável. Como que eu não vou sentir vergonha do olhar das outras pessoas? É quase que inevitável. Como que eu vou ver as pessoas começando a me olhar com aquela cara que não está falando nada, não está verbalizando nada. Mas, o olhar está dizendo, se fosse meu filho. Ah, essa mãe não deve fazer nada. Cadê a mãe dessa criança? Não que é o pai, não é só a mãe. Cadê a mãe dessa criança? E, as pessoas dizem isso com a expressão facial, com o olhar. E, a gente vê aquilo. E, o nosso filho está no meio da crise. E, a gente não sabe muito o que fazer. Piora muito a situação. Então, eu acho que a primeira etapa, em público, é a gente começar a treinar, a se forçar, Ah, os outros estão olhando, problema deles. Os outros estão me julgando, problema deles. O importante é que o único foco, o meu único foco, nesse momento, é ajudar meu filho. Se eu vou parecer inadequada para as outras pessoas, esse é um problema delas. Não é meu. Então, a gente tem muito essa tendência, a gente ser humano, né? A gente tem muito essa tendência de carregar uma bagagem que não é nossa. Se o outro está falando mal de mim, não quer dizer que eu sou tudo aquilo que o outro está falando. Quer dizer que o outro é maldoso. Quer dizer que o outro tem questões, problemas ali de caráter. Então, eu não tenho que carregar essa bagagem. Ah, vou me sentir mal por horas, por dias. É ruim ouvir uma coisa dessas. Até a mãe tem que, se ela está muito pensando nisso, talvez até fazer uma terapia para entender. Porque eu também sou muito adepto dessa. E acho que isso vem com a maturidade. Do tipo, cara, eu vou resolver esse negócio da maneira certa. Não é porque estão me olhando, porque o vizinho falou, o cachorro está latindo. Não. Então, você tem que realmente ter a maturidade e o entendimento de que, embora você esteja numa crise no meio do povo, como foi bem escrito aqui, dane-se o povo. Vamos resolver a questão ali da maneira certa, né? Exatamente. Acalmar os ânimos ali, né? Exato. E quando a gente percebe que não consegue, Gisele, eu sei que eu preciso esquecer do povo que está ao meu redor, mas eu simplesmente não consigo, aí sim, obviamente, seria muito importante recorrer também a uma terapia. Mas eu me arrisco a dizer que as chances dessa mãe, desse pai, não conseguirem intervir na crise para que ela acabe mais rápido, são muito altas de eles não conseguirem. Por quê? Porque esse olhar realmente atrapalha. Essa preocupação com o que o outro está achando da minha forma de lidar. E aí, sabe o que acontece? Uma coisa que a gente sabe que é errado, quando a gente convive com Todd há muito tempo, a gente sabe que é errado ficar tentando corrigir na hora da crise. Ficar falando assim, Ai, que comportamento feio, um menino da sua idade com esse comportamento. Quando a gente está no início, ok, mas quando a caminhada já é mais longa, a gente já entendeu que isso não funciona e que não é a melhor coisa para falar na hora. Só que muitas vezes, para atender a necessidade do outro que está me olhando e me julgando, a gente acaba fazendo o que a gente já sabe que é errado para atender a expectativa do outro. Aí acaba piorando a situação. Óbvio que ninguém faz isso de forma consciente. É porque na hora ali do desespero, a gente não consegue nem pensar, nem elaborar. Vou fazer isso por causa daquilo. Não, só sai. Mas a gente acaba caindo nesse erro, fazendo coisas que a gente sabe que não são as melhores formas de lidar, porque a gente quer atender a expectativa do outro. Eu quero que o outro me ache uma ótima mãe. Pode não dar certo, pode piorar a crise, mas o outro vai parar um pouquinho com esse olhar jogador. Tipo assim, ah, é, se eu fosse... Ah, ó, deu um tapa nele. Ah, se fosse meu filho, eu também teria dado um tapa. Atendendo as expectativas de um transeunte que você nunca mais vai ver na vida. É, mas é difícil pra caramba. É difícil. É difícil, mas a gente tem que se forçar. Tem que se forçar e tem que... É um treino. Toda vez, assim, cara, essas pessoas ao redor, eu nunca mais vou ver na vida. Elas não têm relevância na minha vida. Então, cara, quem tem a relevância é o seu filho. Então é isso que você tem que ter em mente aí. Bacana. Veio alguns comentários aqui. Vânia Pinheiro, a melhor profissional da área. Ai, obrigada. Comentário. Fone audióloga Daniela Nielsen. Que orgulho ver a Gisele por aqui. Excelente ser humano e profissional. Muito feliz em vê-la aqui com o Yuri. Orgulho de dizer que é minha amiga. Todo sucesso pra vocês que fazem a diferença. Ai, obrigada, Dani. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma